Música Zorai que se eu togo a você mesmo Música DJ Altrava Mezana, soduka, sobare a sva, a dava la chatar que neka suma glia. Nego a canaver, la japonela, la queriloleuça, sacsumidela. Nego a canaver, la japonela, la queriloleuça, sacsumidela. Vakir jantlu, tanaka bistre, xel romatoveltu, vale carodema. Mi se riamam tu, me naštivi stram tu, me kađa geram tu, sardo na merava. DJ, o trova. Morra me te va, kera, maye puttaro, okamangena tablo, ovilo taro. Nego a canaver, la japonela, la queriloleuça, sacsumidela. Nego a canaver, la japonela, la queriloleuça, sacsumidela. Vakir jantlu, tanaka bistre, xel romatoveltu, vale carodema. I se riamam tu, me naštivi stram tu, me kaža geram tu, sardo na merava. Vakir jantlu, tanaka bistre, xel romatoveltu. A CIDADE NO BRASIL